Para aliviar o sofrimento das famílias vulneráveis e que empobreceram ainda mais na pandemia, o governador Reinaldo Azambuja criou uma série de programas de auxílio, a começar pelo Mais Social, que vai pagar 300 reais por mês até 100 mil famílias. É muito bom, vocês podem ter certeza que qualquer programa que seja voltado para a população mais necessitada é ótimo. O governo está de parabéns por manter esses e se ele puder promover outros, melhor ainda. Deve permanecer, ajuda muito o povo. Está de parabéns por manter esse programa, porque tem gente que precisa, né? O governo estadual assume as contas de energia elétrica de 141 mil famílias que consomem até 220 quilowatts e isentou o ICMS da bandeira vermelha. Essa taxa de isenção da energia já ajuda bastante o cidadão, porque estava vindo um absurdo, né? Estava não, vem um absurdo e realmente já ajuda muito, né? Esse programa social precisa continuar para ajudar muitas famílias. Essa ajuda elétrica também tem um vizinho meu que tem ajudado muito. É muito interessante mesmo, é de uma grande ajuda para toda a população. Essa ajuda do governo é válida, sim. Toda ajuda é importante, né? Principalmente nesses projetos, né? Eles ajudam muito a sociedade mais carente, né? Redução de PVA, anistia para motociclistas, crédito a juros zero e auxílio financeiro para trabalhadores de diversas áreas formam o grande pacote da retomada MS, que ajuda as pessoas e recebe total apoio da população. Está rodando com o veículo aí, está irregular, pô, o programa está ajudando ali, né? Então é bom estar mantendo esse tipo de coisa aí. Quem é beneficiado com esse tipo de programa é bom que não fica na mão, né? Ainda mais num momento como esse. Auxilia bastante porque tem pessoas que estão desempregadas, tiveram salário reduzido, então ajuda bastante. Eu acho muito importante, esses programas do governo é excelente para o povo. Eu fui beneficiado por esse programa do governo.